Galera, hoje eu estou fazendo aqui o contrapiso do banheiro e eu não ia gravar hoje, galera, tá? Não ia gravar. Só que, galera, eu lembrei de uma coisa. Os pedreiros estão deixando a desrechar, tá? Na hora de fixar o vaso sanitário, os vasos estão ficando soltos, galera. Então, eu vou dar uma dica aqui, tá? Pra vocês falarem pra os seus pedreiros pra não acontecer do vaso ficar solto. Galera, nós vamos fazer o seguinte. A mesma massa do contrapiso, nós vamos pegar um pouquinho, vamos misturar com mais cimento. Eu já coloquei aqui, ó, um pouco mais de cimento, galera, tá? A gente vai amolecer essa massa, ok? Estamos amolecendo aqui essa massa e vamos, galera, fazer o seguinte. Nós vamos jogar aqui, ó. Vai deixar um buraco um pouco mais fundo e você vai jogar essa massa, tá? Que você deixou mais forte, galera. Porque isso daí, na hora de fixar o seu vaso sanitário, a sua bucha vai ter mais resistência, galera. E não vai deixar acontecer do vaso ficar solto, ok? Então, olha só. Chega mais perto aqui. Isso daqui, galera, não é pra segurar o cano, tá? Isso não é pra segurar o cano. E sim pra poder dar uma sustentabilidade melhor aí na hora de fixar o seu vaso sanitário. Beleza, galera? Você que gostou dessa dica e vai passar pro pedreiro da sua obra, curte, comenta e compartilha. Tá feito? Tá feito? Tá feito. Galera, segue muito. Vamos pedir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.